Olá, comunicadores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo livro da nossa trilha sobre gestão estratégica, que é o grande desafio para quem planeja, é colocar isso na prática. E aqui o nosso segundo livro especial também é uma obra pouco conhecida no Brasil, do autor Sunil Gupta. É o livro Implantando a Estratégia Digital. É uma obra densa, profunda, mas que nos traz insights muito ricos para a jornada do comunicador, para o trabalho de um consultor, para um estrategista. Então, se você chegou até essa trilha, já estudou um pouquinho sobre a obra do Nicolai Christian, da Estratégia Conectada, vamos nos aprofundar aqui nesse livro que é incrível e é uma leitura para tirar a nossa mente do senso comum, para tirar o foco daquele conceito raso de estratégia. O primeiro ponto que esse livro aborda é a criação de um setor para cuidar da estratégia. Sabe aquela empresa que criou o setor de sucesso do cliente, aquela empresa que criou um setor de transformação digital? O Sunil Gupta é contra isso. Sunil Gupta defende que nós não devemos criar um setor para que esse setor seja responsável por uma transformação digital pela implementação de uma nova estratégia. A transformação digital, a estratégia, tudo isso tem o viés da cultura organizacional. Então, não vamos criar um setor. Primeiro a gente vai mapear a cultura e depois desenvolver uma estratégia que seja capaz de dialogar com a nossa cultura organizacional. Ele diz que criar um setor e acreditar que esse setor vai trazer uma melhoria, uma estratégia super poderosa é uma ilusão. Então, a transformação de processos, a transformação orientada a um conteúdo estratégico, ao planejamento, precisa dialogar com os valores e o DNA, a chamada cultura organizacional. E esse modelo de cultura organizacional que vai, de fato, conduzir a uma transformação estratégica na sua organização, ele se baseia no pilar de negócios, estratégia e a base é a cultura. Não podemos pensar a estratégia digital de uma marca, de uma campanha, descolando isso do que ele chama de camada de cultura. A cultura é uma camada essencial e tudo que você comunica precisa dialogar de fato com quem a sua marca é, a visão de futuro que ela tem. Então, essa transformação digital, essa estratégia digital que a gente acha que é um setor que vai trazer, ela requer, sobretudo, alinhamento ao DNA da marca e trazer os princípios da cultura ágil, o mindset ágil, a agilidade. Então, criar uma unidade digital, uma unidade de relacionamento com o cliente, é ter a certeza de que isso não vai sair do papel, pois um setor sozinho não faz milagre. Então, para você ter sucesso na sua estratégia implementando transformações de fato, você precisa estudar o plano de negócios, entender bem as operações, produtos, clientes, portfólio, ler o ecossistema da marca, atentando para cenários possíveis, riscos, cultivar o relacionamento de longo prazo do cliente e, sobretudo, ir além de plataforma. Quando a gente pensa em implementação da estratégia, o primeiro desejo do nosso cliente é quero contratar uma ferramenta, CRM, mas não é sobre ferramentas, não é sobre criação de um setor. Sunil Gupta diz que é sobre uma articulação de todos esses esforços, são produtos, pessoas e sistemas conectados em prol da geração de valor. Isso, de fato, é uma estratégia digital em sinergia com o posicionamento da marca. Então, para você implementar essa estratégia digital, quais são os três passos essenciais? Sair da lógica de canal, articular a navegação, a jornada do seu usuário com produtos, serviços e conteúdo. Conteúdo sozinho não faz você ter uma estratégia digital, estar em um canal sozinho não faz você ter uma estratégia digital e também ter um plano de marketing não faz você ter uma estratégia digital. Agora, se você tem plano de negócios, pilares da marca, valores essenciais, visão, se você investe nos canais adequados, cria estruturas de relacionamento, a plataforma que você utilizar vai favorecer. Agora, não podemos colocar na tecnologia, como a gente já falou aqui em outros encontros, a tecnologia como salvadora de tudo. Não é sobre tecnologia, não é sobre um setor, é sobre a transformação da organização em prol da implementação da estratégia digital, que dá nome a essa obra incrível, que traz ideias bem críticas sobre o que vem sendo vendido no mercado, sobre o conceito de estratégia digital. Quem faz estratégia digital é capaz de fortalecer relacionamentos, fortalecer a plataforma de marca e consolidar posicionamento com reputação favorável, evitando crises de imagem e reputação. Espero que você tenha gostado do resumo desse livro, que é bem, bem estratégico, claro, e você vai conhecer mais sobre esse tema na análise das próximas obras. Muito obrigada e nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus